Amor, me espere. Estou chegando. Daqui a pouco, nós seremos mais dois, e sim um só, em Cristo Jesus. Amor, me unirei a ti, nos tornaremos uma grande família, junto com os nossos filhos. Entrarei como filha de Manuel e Maria, sairei como esposa de Ramírez. Agora é só beber, ó. Música Rita, você é impressionante. Porque foi isso que fez o Ramírez deixar todos os medos de lado, e acreditar de novo que valeria a pena depositar o seu maior esforço, e a sua maior vontade na construção de uma família. Música O que a ti fez escolher foi a sua presença de corpo e alma. O momento em que a vida dela virou de cabeça pra baixo. Música 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 Sim 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 Eu quero abençoar para que vocês tenham este casamento na presença de Deus. Música 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 Agora é só beber, ó. Música 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 Música